Voltamos a apresentar Bandeirada Volta com Bandeirada, Eric, vocês sabem me chamando durante o intervalo, pode falar aí por favor Eu tava vendo aqui o seguinte, você pediu pra verificar quantos pontos que ele ficou abaixo do trem de forte em JJ? Seis pontos Quanto? Seis O de Benedetto ficou com 666 Ah Se tiver algum fã do JJ que for crentelho, desculpa o termo, mas enfim, ele vai dizer Então já fiz a pera de vocês, não torre nosso juízo, a gente só tem esse Seis pontos Seis pontos, rodilho, seis pontos JJ ficou fora dos playoffs por seis miseráveis pontos Cara, seis pontos, se não me falha a memória, se o William... O do primeiro pro segundo, quantos pontos são? Do primeiro pro segundo, são cinco pontos Cara, se o William Byron fosse terceiro, o Jimmy Johnson passaria Não era pra ele passar mesmo Não, mas também tem outra coisa, né Rodrigo? A gente não tem mais como precisar quantos pontos de fato o piloto ganha Porque não tá ligado só ao número de pontos pela posição Tem também os dez pontinhos que vem pela vitória de estágio, né? Sim, mas acho que, bom, mas mesmo assim, se fosse o caso, ele estaria um pouco acima Mas por via das dúvidas Vai falando aí que eu vou achar esse resultado também aqui Não, sem problema, eu vou fazer o seguinte Eu vou começar a mandar uns abraços pro pessoal Quero mandar um abraço pro Ricardo Bani Obrigado pela citação, muito honrado sempre da sua parte, Bani Na sua citação no último Auto Rádio Podcast Ao programa Bandeirada Em nome de todos os integrantes aqui, eu agradeço demais E tenho certeza que o Carlos e o Eric farão mesmo Abraço pra Sibeli Bastos Sibeli, não fica com tanto ódio do Carlos Sainz Tadinho dele Ele só amarrou o burro no lugar errado pro ano que vem Não é raiva, é pena mesmo, ele se ferrou Ah, isso me faz lembrar a história do Jason Banta em 2005, mas tudo bem Abraço pro Michael Tavares Abraço pro pessoal do Punta Talks Abraço pro pessoal do GearHeads Abraço pro Léo Guina Abraço pro Guto Nerjaim O Guto, meu, deu outro patamar Pro Mundial de Superbike no Dazon Sensacional E abraço pra todos os queridos ouvintes Quem participa com a gente Quem comenta Abraço pro Alex Furtuoso Abraço pro Fabiano Farah Dois grandes jornalistas Dois grandes especialistas em futebol E que dão a maior moral pro nosso programa Jens Gabi, Misael Mainete Também grande abraço pra vocês Eles mesmos brincam com a gente Pô, a gente não entende nada, mas gosta do trabalho Pô, já tá valendo É motivo demais pra dar sorrisos Durante o dia Carlos, enquanto o Eric dá umas pesquisadas Eu vou te chamar Os Abraços de Lei e Os Abraços da Semana Vamos lá, Os Abraços de Lei Pra aniversariante da semana passada Dona Silvana Que fez aniversário no último dia de 29 Já lhe disse, mas repito Parabéns, felicidades E em Arial 72 Muito obrigado Alícia também Minha filha, minha pulguinha Favorita Pai te ama de montão Danilo Borra Parceiro de longa data Do Restart Zone Também com conteúdos novos No site dele Aquele forte abraço Parceiro A todos vocês que lembraram Fingiram que lembraram Me felicitaram Praguejaram Etc E afins também Que no último dia de 29 Foi aniversário deste também Aquele grande abraço A Milton Rodrigues também Que eu postei na prova da NASA Falando Pô, enquanto isso Eu e a patroa Que foi morando Aniversário juntos Pô, gente Aniversário dos dois Muito obrigado Pelas felicitações E a todos que nos ouvem Como sempre Aquele grande abraço E muito obrigado É isso aí E aproveitou a data, Carlos? Ah, aproveitei, viu? Foi bom, foi bom Ah, com certeza Rolou, rolou ainda Rolou o quê? Rolou coisas boas Ah, com certeza Rolou coisas boas Almoço em família Foi bom Foi bom, então Isso aqui é legal Fica as felicitações nossas aqui Minha e do Eric Com certeza Apesar do Eric Ter vontade de bater Eu não falei nada Não me impula Fale, pô, vacia Já coloco, Eric Aliás, aproveite E mande seus abraços também Que você também Tem os de lei E os semanais Ah, claro, né? Além da bruxa de 52, né? Que E não sei como é Que ela me aguenta, né? Rodrigo Matar Né? Força aí A gente Quando acabar a pandemia Ainda vou querer Vou querer passar aí Pra tomar uns vião Contigo Sai na porrada Por causa de Fla-Flu Meu Deus do céu Cinco minutos Porrada Sem perdem Amizade Barbaraprazim Parabéns Subiu pro level 39 Em Pokémon Go Daqui a pouco Ela tá platinando o jogo É... Que mais Que eu posso mencionar aqui O pessoal Da Super Live, né? Indo uma Campada De Sacripanta E... E já que é E já que é pra ficar Mais pau da vida O JJ ficou em 17º Nessa última corrida E marcou Marcou a pontuação Que ele marcou Se ele tivesse chegado Seis posições à frente Ele teria entrado Pro playoff Sabe quem ficou Nessa posição Que ele devia ter chegado? O Indominável Ah, tá E... Ou seja Se vocês têm Se o pessoal Que... 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 Que gosta do JJ Queria mais um motivo Para o DJ O Inominável Temos aí mais um Obrigado Boa noite E o pessoal Que não gosta Do Jimmy Johnson Quer um motivo Para adorar O Matt Kenseth Ah, vem porrada Qual o número Que ele corre? O Kenseth É Cara, eu nem lembro mais 42 4 mais 2 Ai 6 Quantos pontos Jimmy Johnson Ficou fora? 6 6 Matt Kenseth Vai ser levado A Deus Pode ter certeza Que vão criar A igreja vingadora Do Matt Kenseth Ou ainda O Jopa Jopa Vai querer fazer O payback Lá em Martinsville Não Não sei se ele Excede isso Não Se fosse o Clint Boyer Com certeza E o problema O Rogano da vida Também É, eu ia falar isso O problema do Matt Kenseth É com o Logano Até hoje As arestas De 2014 Ou 15 15 2015 As arestas De 2015 Não foram apagadas Tal qual Alan Jones E Carlos Roitman Eles vão mandar Botar na lápide Aliás Tá, eu sempre odiei Carlos Roitman E o Roitman Eu sempre odiei Alan Jones Vamos pro Próximo Quadro Bora Antes que os cachorros Do Carlos Começem a atrapalhar O programa Não, eles não vão Atrapalhar não Aliás Falando no próximo assunto Nada atrapalha Esse cidadão aqui Fórmula Indy Etapa dupla De Gateway E bom O título Vai ficar entre Scott Dixon E Joseph Nilgar Mandaram muito bem No fim de semana Você ainda acredita No Newgarden? Olha O Dixon mesmo Já protagonizou Viradas espetaculares Não sei se de repente Acontece Ah, não, não Mas espera Você tá falando De quem mesmo Viradas espetaculares? Scott Dixon Ah, tá É, mas do outro lado Tem a Penske, né Não dá pra duvidar Do Roger Penske Por mais que Ele esteja Meio Meio Alheio Ao que acontece Dentro da equipe Na Indy Por causa dos Conflitos de interesse Que ele quer evitar Todo custo E eu aplaudo Isso nele Não dá pra evitar Mas é fato Que Scott Dixon Está praticamente Com uma mão na taça E se não tivermos Rodadas em De Ohio Aí ele já põe Três dedos Da outra mão Na taça Ele venceu A primeira prova Joseph Newgarden Venceu a segunda Os dois contando Com excelentes Trabalhos De pitstop Eric e Carlos Impressionante Como Ganassi Penske Quando precisa Da ajuda Da equipe Eles estão Um degrauzinho Acima Ah sim Fato E cara Só que eu queria destacar Dois pontos Aqui também Positivos Nessa prova Sim Fato Ward E Takuma Sato É eu ia falar Dos dois Eu ia comentar Dos destaques É que não pode Passar limpo Né Carlos Se o Sato Tivesse um pouquinho De ajuda Do pessoal De pit Da Hey Hal Letterman Ele teria Uma melhor sorte No sábado Viu É Bom Esse também Foi tão Agora A passada Que ele deu Pra garantir O segundo Lugar Rapaz Ele meteu Um passadão Por fora Tal qual O Colton Herta Fez na segunda Corrida Também Impressionante Sim Agora uma coisa É fato Né Dixon E Newgarden Hoje na Indy Parecem estar Um degrau Acima Hoje Fato Vamos ver O que vai dar De tudo isso O Newgarden Fazendo uma pista Que ele gosta Muito Quando ele foi campeão Primeira vez Que ele foi Campeão Ele definiu Praticamente O título dele Na pista De Gateway Então ele tem Grandes lembranças Disso E que Brilhante Despedimos A tempo integral A tempo integral De Tony Canaan Pois é Pois é Face Face A história Eu acho que É Assim É um cara Que vai fazer Vai fazer falta Mas É Eu acho que Ninguém melhor do que ele Pra saber Pra saber A hora De parar Pra saber Que Principalmente Quem já fez O que fez Pela Pela Fórmula Indy Vencendo Vencendo o campeonato Da Fórmula Indy Vencendo as 500 milhas Né É Ele que Porra Teve um Poderia ter Embicado Pra Seguir a carreira Na Fórmula 1 Mas Não Decidiu Não Por favor Mais um Que foi ser feliz Fora das categorias Principais De esporte motor E o resultado Tá aí E foi muito feliz Né Levando em consideração Inclusive Que Talvez Ano que vem Ele queira correr Alguns ovais É quase certo Que ele vai Correr as 500 milhas Ele sai A tempo integral E já deixou isso Garantido É que Se for considerar Se for considerar Como é que ficou O contrato de eleição Ele já saiu A tempo integral No passado Porque ele não Correu todos Por esse ano Sim Ele só correu Nos ovais Então Quer dizer Então basicamente Ele saiu A tempo integral No passado É Não E tem muita coisa Pra acontecer No ano que vem Né O Ed Carpenter Deixou claro Que ele não vai Não quer mais correr Ele quer tomar Conta da equipe Sobre uma vaga Interessantíssima Porque a Carpenter Será Oi Você acha Você acha Que Saiu da boca dele Saiu da boca dele Que ele considera Demais a hipótese De largar as pistas E ficar só Na mureta Não Eu sei Mas aí que tá Chamar o Tony Já pra lá Não 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 diria o Tony Não A vaga pode ser Inclusive do Ério Castro Neves Segundo a imprensa americana O papel já foi enviado Pro Elinho Se ele quiser assinar A vaga é dele Ele não tem Pergunta imbecil Que vale um milhão de dólares E outra coisa Se o Se o Se o Elio for pra cá Ele carrega o número Acho que não Provavelmente não Ah tá O número é da Penske O 3 é da Penske Desde os ídolos de Rick Mears Sim Mas aí de repente Ele pode querer Ele pode querer Não sei Vai entender como é Que funciona esse negócio Pelo bem que Os números são dos times Mas Quem sabe Sonhar não custa nada É Não necessariamente Sonhar não custa nada Mas também Pensando de uma forma Flausível Baseado pelo Tempo de serviço Prestado né Porque foi mais de 20 anos Junto da equipe É Mas sei lá Bom A ver o que vai acontecer né A ver Porque isso pode abrir Outras vagas também né Ninguém sabe Também quanto tempo O Dickson vai querer ficar Agora que a filha dele Filho Filha Não sei exatamente Acho que é filha Nasceu Ou tá pra nascer também Não sou da cara As queridas ouvintes Eu sou De esporte amontor É Ninguém sabe também Como que vai ficar A situação do Tava perigando né Do Takuma Sato Tava perigando A situação dele Muda completamente Ele deve assinar Em breve uma continuação Pra 2021 Mas muita coisa Que se fala é isso né Se fala na volta do Na volta do Duelinho Provavelmente Pra Carpenter E muita coisa Pode Acontecer Nesse Salseiro todo Ô Rodrigo Só um parêntese É um menino E ele nasceu No ano passado Oi É um menino Ele nasceu No final do ano passado Já faz um ano Agora em dezembro E já é o terceiro Ah tá A fábrica tá muito boa Lá na Nova Zelândia Exatamente É não poderia passar Não posso passar Só uma coisa Rapidinho Aqui É Falando da Carpenter Tanto Tanto o Elinho Como o Tony Não somente Tem Bom renome Aqui no No Brasil Como nos Estados Unidos O Tony É muito reconhecido Lá Por causa das vitórias Da Indy 500 Da vitória Na Indy 500 Pelo seu jeito Descontraído O Hério Participou E ganhou O Que é Os famosos Lá Aí a voz do Carlos Sumiu O Hério Lá nos Estados Unidos É tão famoso Não somente Nas pistas Como fora das pistas Pois o Hério Ganhou O Dancing With Stars Lá Que é a dança Dos famosos Aqui do Brasil Sim Exatamente Aí eu ia fazer Uma brincadeira Eu quase fiz Uma brincadeira Dessa Mas o pessoal Achar que eu tava Fazendo piada E eu ia dizer Que não Que só um piloto Como o Tony Poderia de repente Fazer um desafio Desse O Olha o que eu vou falar Eu não entendo Como maldade Gente Não é maldade É O Max Hilton Não corre Só nos mistos Na Carlin Sim Pois é O Tony Quer correr Só os ovais Não é Mas ele não Se pinta Uma parceria Cara A Carlin Tem um carro Bom O O Conor Dele Chegou Entre os Dez primeiros Assim É melhor Que a E De Foite Verdade Isso porque A Foite Tá meio Memes Nos últimos anos Meio Memes Você foi Bonzinho Eric Tá Pois é Agora não pode Passar em branco É claro O salseiro Na largada Que o Alex Palu Aprontou Né Coitado Aquele salseiro Envolvendo O Esquio Ele mesmo Palu Pagenou E o Rossi O Rossi Já tá numa temporada Draga Ainda mais Essa pra completar Não O Rossi Tava com uma cara Tão alegre Quando saiu do carro Como diria o Austin O mundo Dedão Do pé Isso Ou como dizia o Trupp Eu estou Tão Feliz É Sabem de uma coisa Estou muito Feliz O Pô Classificação do campeonato Scott Dixon 416 pontos New Garden 320 Minha opinião O Dixon Tá muito perto Do título Porém Se não tiver A rodada De Mid Ohio É praticamente Campeão Bem que a gente sabe Tem pontuação Dobrada Lá em São Petersburgo É Bom 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 Patrícia Ward 297 Brilhante Temporada Inteira De estreia Dele Já fechou O Hulk Do ano? Provavelmente Não Ainda tem gente Próxima Não Não fechou Ainda não Mas tá quase Não Mas o Tu não é O Tu não é Hulk Eu acho Que é porque É a primeira temporada Completa dele Não é Não é Não é Não é Não é Só a gente procurar Com o Calma Eu tô vendo aqui Já O Pato não é Hulk Ele não entra Como Hulk Porque ele já participou De uma ou outra Corrida Da 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 Categoria Até mais especificamente Passar quantas corridas Que ele Correu Dos estreantes Dos estreantes O líder Como esperado É o Rinos Viquei Aliás a disputa Tá boa Viu O Rinos Viquei Alex Palu E Oliver Esquiel Vai ficar entre esses Porque o Dalton Kellett Pelo amor de Deus E olha que eu colocaria O Viquei Correndo por fora No começo do ano Moleque é bom Pra caramba Rodrigo Diga Só pra costar O Pato Foi Hulk Ano passado E ele correu Sete Em oito Tentativas Sim Ele tentou A oitava Foi a Indy Que ele tomou Um lindo e fofíssimo DNK No meio da face Dele Sim Ele correu Bastante prova Na Carlin Agora ele tá Numa equipe de verdade Exatamente E vai pintar Primeira vitória Logo Tá Olha Entendeu E bora Bora Espetadinha Antes Passar Próximo assunto O Carlos Só pra falar A zoeira O Carlos Tava falando Do 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 Elinho Que foi Que foi campeão Do Da dança De famosos Acho que eu mencionei Isso uma vez Sabe quem também Da Indy se aventurou Nessa brincadeira De danças De famosos O James Henscliffe Sabe Que posição Que ele ficou No final Vice Aqui é BR Nossa Ai ai Eric Aproveita Deixa Eric Cala sua boca Não Não cala não Eric Fala logo É Pró 2000 É só uma correção Eric Não é 5 e 6 Ah não É 5 e 6 de setembro Tá certo Não A data tá certa Pró 2000 Produção Pelo amor de Deus Decidam-se Né A Pró 2000 Também teve Etapa lá Em Gateway Tem a vitória Do Devin Defrancesco Né Seguida do Do Brandon Eves E do Artem Petrov Classificação Por enquanto Defrancesco Liderando Com 183 Sting Ray Rob Com 158 Brandon Eves Com 154 A próxima etapa É lá No No Mix de Indianapolis Junto com a Não Não é junto Não Não é junto Não Vai ser só Pro 2000 E o SF2000 Agora em setembro A Indy A gente vai em outubro Pra lá No próximo final de semana A gente só vai em outubro Olha o nome do cara C. Ray Roth Parece esses nomes De lutador Da WWE Velho Parece mesmo Supercat Na manchete A grande jogada Nossa Hora Hora Saudoso Carlos Valadares É Daqui a pouco Saudoso Bob Léo Também Deixa O cara não morre Esse lazareto Eu não sabia Que ele ainda tava vivo Queridos ouvintes Encerrando o assunto Indy Alguém tem mais Alguma coisa Pra falar Da Indy Não, né Ah, despedida De TK, né Sim Que o Eric Já falou E você não comentou Não manda bala Verdade E o Cara O jeito que ele Se despediu Da Floyd Que eles Falou pra aproveitarem O momento Foi meio tocante E a pintura Do carro Também foi show, hein Pintura Bonita pra caramba Mas ninguém ganha Da pintura Do Félix Rosemist Verdade Carro todo preto Com patrocínio da Monster Sensacional Lavou minha alma Que iria ver isso Num monoposto Povo Encerrando a Indy Hora da gente fazer Aquele Nosso Nossa continuação De giro de notícias Agora falando De turismo Turismo Vamos pra duas Categorias Nacionais Mas de renome Mundial É Claro Carlos Martins BTCC Knockhill Sim BTCC Knockhill As três corridas Onde na prova O Ashley Sutton Vencendo Junto de Corley Turkington Em segundo E Jake Hill Em terceiro Prova 2 Ashley Sutton Vencendo Novamente Corley Turkington Mantendo P2 Tom Ingram Em P3 Na prova 3 Rory Butcher Vencendo Com Senna Proctor Sim Senna Igual Nosso Ayrton Com 2 N's Em segundo E Tom Shilton Em terceiro Classificação Colin Turking 141 Ashley Sutton 222 E Rory Butcher 100 pontos Próxima prova Tanks No fim de semana 19 20 de setembro Queridos ouvintes Senna Proctor Não é o filho Do tricampeão Que foi ser Proctologista Não Ele é inglês Nossa Nossa Isso merecia né Erick Erick Von Draxler Você tem que desmutar O seu Microfone Exatamente O animal tem que desmutar O microfone Ah meu Deus Queridos ouvintes Eu tô lascando a voz Do Carlos De picota de vez em quando Do Erick Ele deixa mudo Vamos lá Erick Vamos lá Supercars Aonde? Ah eu tava falando Que nesse caso Tinha que ter aquela Vinheta das meninas Superpoderosas Ah é Pra poder Anunciar Mais uma vez Cidades de Townsville Foi salvo A graça Das meninas Superpoderosas Tá Chega dessa bagaça aqui O Supercars Também teve Que teve lá Em Townsville Jamie Wick Eu não ia falar nada Jamie Wick Venceu a primeira Segunda corrida Já começando Começando aqui A covardia Primeira corrida O pódio foi O Jamie Wick Seguido por Cameron Waters E Charles Monster A segunda corrida O Charles Monster Ficou em segunda O Shane Van Giesbergen Ficou na terceira posição Na terceira corrida Nós voltamos Voltamos Na nossa programação Normal Com o Scott Malop Vencendo A corrida E consequentemente Disparando na liderança Do campeonato Seguida por Cameron Waters E Jamie Wick Que segue na segunda posição Do campeonato geral Classificação Nós temos o Scott McClough Com 1.156 pontos Jamie Wick 1.433 Chess Monster 1.172 A próxima etapa A próxima etapa também Na cidade de Townsville No próximo final de semana Onde o dia Onde o dia será salvo Mais uma vez Graças As meninas As meninas super poderosas Graças aos Ford Diziam os Holdens Ainda existe o Holden É A roda não ia encerrar É então A Chevrolet A direção da Chevrolet A coisa mais vergonhosa Que tem Gastam horrores Péssima administração Aí corre pro governo Pra querer salvar Sabe aquela coisa De meu lucro Prejuízo do governo Pois é né Vamos encerrar né Bora Pois é Encerrando o bloco então Não vamos perder tempo não Queridos ouvintes A gente já vai encerrando o bloco Na volta Até que não foi tanto Mas a gente fala isso Depois do intervalo Daqui a pouquinho A gente está de volta